Sou Cristiano, eu sou médico, tenho 42 anos. Antes de conhecer o Felipe, eu tinha feito um curso de inglês em 98, fiz um curso de um ano e meio, na verdade um ano. Depois eu fiquei fora do inglês, e aí um pouco antes de conhecer o Felipe, eu estava fazendo um outro curso de inglês, mas eu sentia que ele não estava evoluindo. O fato de ter uma aula com mais pessoas, às vezes você tem alguém que limita um pouquinho a evolução da aula, então eu estava sentindo que não estava evoluindo, além do que a metodologia do curso que eu estava fazendo não me agradava tanto. Eu acho que a metodologia que ele usou foi interessante, porque até então a gente estudava com um vídeo preparado, para alunos, então assim, apesar de ser inglês, eram de repente atores brasileiros que interpretavam em inglês, ou com uma linguagem bem mais pausada, e eu sentia que quando eu estava fora, era diferente, não era isso que eu tinha na experiência. Então eu precisava de uma coisa mais real. E eu fiquei mais confiante, o vocabulário cresceu, tem algumas expressões de inglês que não dá para traduzir ao pé da letra para o português. A gente passa a saber. Então, eu viajei a primeira vez para os Estados Unidos com uma confiança muito melhor, então assim, já conseguia estabelecer uma conversa bem melhor com as pessoas, me sentia mais seguro para perguntar as coisas no supermercado, no restaurante, uma coisa sem se sentir que você, nossa, eu estou invadindo o país dos outros, né? Tem vergonha de perguntar isso, porque senão o pessoal vai, sei lá, parece um caipira e tal. E voltei uma terceira vez agora, esse ano, em fevereiro, que aí já foi muito melhor. O método que ele faz, repetições e tudo, o ensino fica sedimentado. Então, é legal porque, assim, a gente guarda isso e serve para a vida. É muito interessante, que é o que a gente vê hoje em escolas de inglês que estão surgindo aí, começando a trabalhar essa metodologia, é uma coisa que ele já faz. Ele faz como acontece naturalmente no inglês. O bebê norte-americano, ele ouve, ouve, ouve até começar a falar. E é o que ele faz, ele satura, satura o seu ouvido, satura, 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 para depois você começar a falar sem medo. Eu atingi e eu vejo que, assim, hoje eu me sinto tranquilo, até mesmo para morar nos Estados Unidos. Se eu tivesse que morar nos Estados Unidos, eu conseguiria levar a vida tranquilamente lá. Uma coisa interessante que eu consegui fazer depois de ter as aulas com ele, foi de fazer ligações. Então, às vezes, eu quero reservar um hotel lá. Ah, eu consigo ligar para o hotel e estabelecer uma conversa pelo telefone sem dificuldade. Eu lembro que a primeira vez, antes de fazer o curso, nossa, mas assim, o coração acelerava, aquela coisa, aquele medo. Você prepara o que você vai falar, mas você não sabe o que você vai ouvir. Então, eu ficava meio travado. E aí a pessoa falava, eu tentava repetir para ter certeza que era aquilo mesmo. E hoje não, eu consigo conversar no telefone, tranquilo, com empresas, com hotéis, enfim. É bem tranquilo, eu acho que foi muito bom.